Alô, 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 eu tô encana, vim me soltar Alô, 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 eu tô encana, vim me soltar Eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver Não estou redo à toa, mas no mundo não ativar E uma conversinha vou alojinar Vou alojinar, vou alojinar Eu vou entrar, vem me soprar Alô, vou alojinar Eu vou entrar, vem me soprar Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem Não me estou preso à toa Mas no mundo não há queixar de ver E uma conversinha vou alojinar Eu vou alojinar Eu vou entrar, vem me soprar Vamos cantar Eu vou entrar, vem me soprar Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem Não me estou preso à toa Mas no mundo não há queixar de ver E uma conversinha vou alojinar Eu vou alojinar Eu vou entrar, vem me soprar Já vai, cadê José? Eu vou alojinar Eu vou alojinar Eu vou alojinar Eu vou alojinar Bota a luz aqui no público pra nós, por favor Eu vou alojinar Eu vou alojinar Tem uma conversinha A gente tá ali E uma conversinha Eu vou alojinar Deixe o meu alojinar